E aí galera, tamo aqui com o Souraço aqui ó, vamos brincar com o drone um pouquinho agora, tão calibrando ele ali ó, vou fazer uma filmagem dessa paisagem bonita aqui ó, vai ficar bacana pra caramba hein, olha lá, vamos passar aqui por cima aqui ó, vamos dar uma panorâmica e depois vai ver se fica legal, tão calibrando ele aqui, já com a mojita subida aqui, ai ai ai, vai ficar chique